Ex-vice-presidente da República Marco Maciel morre aos 80 anos, em Brasília. Político exerceu cargo de 1995 a 2003, ele também atuou como deputado, senador e governador de Pernambuco, falecimento foi confirmado neste sábado 12. Morreu, na madrugada deste sábado 12, o ex-vice-presidente da República Marco Maciel, segundo familiares, ele estava internado em um hospital particular do Distrito Federal desde o dia 29 de março. O G1 tenta confirmar a causa da morte. O velório, fechado para parentes e amigos, será na tarde deste sábado, no Senado Federal. O sepultamento está previsto para o fim do dia, no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. Antes de se tornar político, Maciel atuou como advogado. Depois, foi eleito para os cargos de deputado, senador e governador de Pernambuco. Ele exerceu o mandato de vice-presidente durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2003. Em 2014, Maciel foi diagnosticado com mal de Alzheimer, doença progressiva que destrói a memória e outras funções mentais importantes. Nas redes sociais, o Partido Democratas divulgou nota em que a sigla, se despede, já com o coração saudoso, de um dos seus fundadores, o comunicado é assinado pelo presidente do DEM, ACM Neto. Marco Maciel foi um dos mais importantes quadros do nosso partido, com sua exemplar atuação na vida pública, escreveu uma história irretocável de dedicação ao nosso país. No início de março, Marco Maciel foi diagnosticado com Covid-19 e, à época, deu entrada em um hospital particular de Brasília para uma bateria de exames, que constataram a doença. Na ocasião, a esposa do político, Ana Maria Maciel, informou que ele estava sendo tratado em casa, com orientação médica, e se recuperou da infecção. Em maio, Maciel recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Marco Maciel nasceu em Recife, em 1940, de líder estudantil. Ele chegou ao cargo de vice-presidente da República, em 1995. O político ganhou sua primeira eleição como deputado estadual ainda na década de 1960. Na eleição seguinte, em 1970, Maciel foi eleito deputado federal. Em 1976 foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. Na gestão Geisel, Marco Maciel foi escolhido para assumir o governo de Pernambuco e, à época, criou um projeto de combate à seca e deu prioridade ao porto de Suape. Iniciado no governo de Heraldo Gueiros, foi no governo de Maciel que um navio atracou no porto pela primeira vez. Na política, Maciel participou das articulações que criaram o PDS, em substituição ao Arena, com a volta das eleições diretas para governador. Em 1982, ele indicou o vice, Roberto Magalhães, para disputar o governo e se candidatou ao Senado. Eleito, no Congresso Nacional, Maciel ganhou mais destaque como articulador político e, em 1984, se tornou peça-chave na criação de uma aliança com os oposicionistas ao regime militar. À época, o senador pernambucano estava cotado para ser o vice de Tancredo Neves, mas o senador José Sarney terminou sendo o escolhido. Em 1994, Marco Maciel foi indicado vice-presidente na chapa do então candidato Fernando Henrique Cardoso, onde ocupou o cargo até 2002. Em 2003, o político foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, com sede no Rio de Janeiro. Em 2010, quando já tentava o quarto mandato de senador, sofreu sua primeira derrota nas eleições de Pernambuco, disputando, assim, sua última eleição. Leia mais notícias sobre a região no G1DF.